em Cidade Jardim. Atenção! Partida para a prova especial Rache Estude. Sai agrupado, Sieta Rache vai brigando com Thunder Rache pelo primeiro lugar, enquanto Mar Samurai lá pelo lado de fora também melhora e já vai buscar o primeiro lugar. Alpo Rache corre no quarto lugar. São os quatro primeiros, final da reta, vão descer a grande curva com Nadia JR logo depois. Já descem na primeira parte da grande curva e a briga é acesa. Alpo Rache lá pelo lado de fora, já vai buscando a primeira colocação e domina, vai para a ponta com Thunder Rache por dentro no segundo lugar. Agora Thunder Rache saiu mais para fora, Alpo Rache e Thunder Rache. Enquanto isso, Tieta Rache corre em terceiro, os três primeiros. Já aborda o Clé Rache, melhora tomou terceiro, quarto vai aparecer no Tieta Rache. Os Rache dominam para o Árabe, contornam a última curva e já entram pela reta final. Thunder Rache vai atacando e vai dominando, vai para a ponta, mas Alpo Rache lá por dentro não se entrega, a briga é acesa. É, os números um e três brigando. Caiu o número meia dúzia, BMW Henrique, cruzaram os duzentos e lá. O Queiroz lá por dentro vai retomando o galão e toma de novo a prende. Thunder Rache em segundo. Alpo Rache na ponta, Thunder Rache na dupla. Ponte e duplas definidas. Faltam duzentos metros, hein? Jair Renato. Alpo Rache quatro e cinco, Thunder Rache corre em segundo. Alpo Rache, Thunder Rache. E em terceiro chega o número quatro, que é Linus HVP. Cruza a faixa final. Caíram dois joques. Caiu o joque de BMW Henrique e caiu o joque do número cinco, Mar Samurai. Muito bem. Nada de anormal com os pilotos, já estão... aaa...